Olá meus amigos e seguidores do canal Marcelo Vida na Mata Estou retornando novamente meus amigos, com a graça de Deus Eu estive meio afastado dos meus vídeos, eu parei de gravar vídeo aí meus amigos Porque eu acabei perdendo a minha moto em uma blitz E esse local que eu venho aqui, ele é um pouco distante Então não está dando para mim vir de a pé, fica muito difícil para mim Bom, vamos recordar aqui Essa isca que vocês estão vendo aqui ao fundo, meus amigos Essa isca aqui está com uma abelha capturada Já faz aproximadamente uns 4 meses que essa abelha está capturada aqui O que eu vou fazer? Hoje eu vou estar mostrando para vocês como está transferindo a abelha que está nessa isca E eu trouxe uma caixa aqui meus amigos, eu quero até mostrar para vocês Essa caixa aqui ela tinha até abelha meus amigos Inclusive o ninho dela está aqui, esse ninho aqui já está seco, não tem mais nada Mas eu tinha uma abelha aqui, essa abelha aqui por algum motivo foi embora Não sei dizer o porquê, então eu vou retirar o ninho aqui Essa caixa aqui eu vou estar colocando o ninho da abelha aqui E essa parte de baixo aqui, esse espaço aqui de baixo É onde a abelha vai estar preenchendo de mel Então quando você for coletar o mel, fica muito mais prático Você tira a tampa aqui, você não precisa mexer no ninho da abelha E aí você coleta facilmente o mel Você não precisa nem estar retirando os favos aqui Você pode estar cortando com a faca, você deixa escorrer Fecha, volta a abelha no lugar e está tudo certo Primeiramente eu quero agradecer a todos vocês que se inscreveram no meu canal ultimamente Muito obrigado a todos vocês Agradecer aos meus amigos que já são inscritos, mais antigos aí Infelizmente a vida é assim meus amigos Graças a Deus eu consegui recuperar minha moto Minha moto está parada, por quê? Porque eu tenho que ir arrumar, eu tenho que regularizar algumas coisas Eu tive que gastar bastante para tirar a moto do batalhão Mas, como eu disse, a polícia fez o papel dela E eu estava errado, andando com o meu veículo irregular Infelizmente aconteceu isso aí Estava vindo do trabalho e a minha moto foi apreendida Mas são coisas que acontecem Mas eu estava com muita saudade de vocês Estava com muita saudade de vir no mato Mas hoje estamos aí Então, aproveitando, deixa aquele like aí para fortalecer o canal Se você não é inscrito e está chegando agora Seja muito bem-vindo Esse é o canal Marcelo Vida na Mata E hoje eu vou estar mostrando esse procedimento aqui para vocês Vamos lá então meus amigos Aqui é muito simples, aqui eu vou estar desamarrando ela Inclusive meus amigos Eu estava observando aqui Ficou um furo aqui em cima E tem alguns formigões aqui Eles não tem acesso dentro da caixa, acredito eu Mas é preocupante Esse bico aqui eu vou estar tirando fora Esse aqui não tem importância E agora eu vou Com o auxílio do meu canivete Eu vou cortar Vou tirar essa proteção aqui Tá? E vamos lá Muito simples meus amigos Esse aqui eu vou estar levando embora depois Tá meus amigos Aparentemente os formigões estavam só na capa externa Não chegaram a entrar dentro da caixa Tá aqui E como vocês podem observar Eu isolei bem essa caixa aqui Ela está bem isolada mesmo Vou tirar mais essa proteção aqui E aí O que é isso? Realmente quando eu fiz essa caixa aqui Eu acho que eu fiz ela a prova de bomba atômica Até eu estou apanhando para tirar as proteções que eu coloquei aqui Mas é bom Eu acho que eu fiz ela a prova de bomba Eu acho que eu fiz ela a prova de bomba Eu estou achando um pouco estranho meus amigos O peso dessa isca aqui Ela não está muito pesada não Vamos ver Vou pôr ela aqui no chão aqui agora Eu trouxe comigo aqui um joguinho de chave E Bora desmontar ela Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu vou dar um pause aqui enquanto eu estou desparafusando aqui meus amigos Para o vídeo não ficar muito longo Eu já retorno com vocês com os parafusos todos tirados aqui Beleza? Até daqui a pouco então Meus amigos estou retornando aqui Confesso que até eu me surpreendi Ficou muito bem feita Ficou muito bem resistente Eu tive um pouquinho de dificuldade de tirar os parafusos Porque como ficou no tempo Os parafusos acabaram ferrujando um pouco Porém a ideia é boa Eu vou abrir aqui Vou mostrar para vocês aqui Como que Como que está o ninho dela aqui E aqui está o ninho da abelha meus amigos Olha que coisa linda Muito bem feito Olha o tamanho do ninho É Na verdade nem está muito grande assim Né Eu esperava que tivesse um pouquinho maior esse ninho aqui Né Mas O que que eu vou fazer Eu vou passar esse ninho aqui Para a caixa E eu não vou estar levando a caixa embora não Tá meus amigos Eu vou estar deixando a caixa aqui Por uns 4 ou 5 dias Né Até as abelhas se estabilizarem Né É Só daí então Depois eu vou estar levando ela para a cidade Né Então eu vou estar Removendo o ninho aqui Já vou estar colocando ele na caixa Isso aqui é muito fácil Né Com bastante cuidado Né Mostrando para vocês aqui Eu vou estar Espregando esse Tirando essa capa aqui Tentando ao máximo Não Não está Danificando os favos de mel Né Tá quase saindo já E voilá O ninho saiu inteiro Né Os favinhos de mel estão aqui Aqui ó Os favinhos de mel E agora Eu vou colocar na caixa Ela fez o ninho Da forma certa Ela fez o ninho aqui embaixo E aqui em cima aqui Seria o mel para a rainha E o mel para os filhotes Né O disco de cria dela Está aqui embaixo Aqui Né Vou tentar tirar aqui Para mostrar para vocês Meus amigos Eu vou acabar Danificando o ninho aqui Então Eu vou colocar Dentro da caixa Esse ninho aqui Né E aí Fecho a caixa E vou colocar A caixa Ali novamente Né E já tem várias Campeiras ali Sobrevoando ali Né Então eu vou Vou botar colocando ele Na caixa É meus amigos Parece que foi feito Sobre medida Olha aí O ninho Dentro da caixa Parece que foi feito Sobre medida Tá aqui Essa tampa Dessa caixa aqui Ela está só encaixada E eu vou deixar ela assim Eu só vou encaixar a tampa aqui Colocar ali no lugar E aí eu encerro Tampa encaixada Né E elas vão estar entrando por aqui Para esse buraquinho Eu vou dar só uma Uma olhada aqui Se não está obstruído Agora está tudo certo Agora está tudo certo Agora eu vou estar colocando Eu vou aproveitar E vou pegar o bico Que estava na isca Vou colocar aqui Beleza? Eu vou amarrar ela ali Vou dar mais um pause aqui Eu vou amarrar a isca ali E já retorno com vocês Acabei meus amigos A isca está Amarrada Né O bico dela Não deu para aproveitar Muita coisa Porém Eu coloquei a cera Que estava Utilizei a cera Né Bom O procedimento está feito O que eu vou fazer Essa isca aqui Como eu falei para vocês Eu posso montar ela novamente E posso estar reutilizando ela Eu vou deixar ela Eu vou deixar ela aqui Em cima da caixa Tá Eu vou estar deixando ela Aqui em cima da caixa Para as abelhas estarem Recolhendo O restante do mel A cera né Então Eu vou deixar Uns cinco dias Essa caixa aqui Até ela se estabilizar Porque É como se fosse uma mudança Né Elas Vão ajeitar as coisas Do jeito dela Né E aí depois Uns cinco dias Eu vou estar Levando ela para a cidade Meus amigos Ah Outra coisa A Recolhi O entulho Está tudo aqui Né Eu vou estar levando embora Né Não tem porque eu poluir A natureza Né E Bom O procedimento é esse Espero que vocês tenham gostado Né O vídeo ficou um pouquinho longo Né Mas é isso aí O que vale a intenção Né Muito obrigado a todos vocês Não esqueça de curtir Comentar e compartilhar Esse vídeo Tá meus amigos Um abraço a todos vocês E se Deus quiser Nós estamos de volta aí Vamos começar A gravar vídeo novamente Para vocês Bele bele Fica com Deus Tamo junto E Fui Mas eu volto Se Deus permitir Tchau 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 Tchau